Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou preparar uma carne na panela de pressão e a carne que a gente vai preparar hoje é o lagarto. Ah, mas afinal, o que é lagarto? Lagarto é um tipo de corte de carne bovina localizada na parte traseira do animal. Eu tenho aqui 1,2 kg de lagarto. Se você for comprar no açougue, já peça lá o açougueiro para limpar para você, que aí vai dar menos trabalho ainda. Agora com uma faca eu vou fazer furos aqui em toda a peça. Então eu vou usar, gente, uma colher de sopa de sal. Aqui nesse lagarto. Se ficar sem sal, depois você prove, quando o lagarto tiver, você prove lá o molho, prove e acerte o sal, tá? Então é melhor você ir colocando menos sal do que muito sal para ficar salgado, porque aí não fica muito bom. Até porque a gente vai usar o molho do cozimento aqui para finalizar essa carne. Então se colocar muito sal, o molho vai ficar bem puxado no sal. Então eu coloquei aqui uma colher de sopa, tá? Eu costumo colocar uma colher de sopa para cada quilo de carne. Mas eu coloquei uma colher mais cheinha, porque aqui tem 1,2 kg. Espalhei o sal aqui. Agora eu vou colocar também o alho. Alho, né? Dá sabor em tudo. Então eu vou espalhar aqui, ó, esse alho com a páprica. Fica bem temperadinho. Agora os outros temperos eu vou colocar depois que eu selar essa carne. Eu não vou colocar agora, porque os temperos eles soltam muita água e eu preciso selar essa carne antes de colocar água. Lagarto temperado com sal e alho e páprica. Agora vou deixar descansar aqui por uns 15 minutos. Lagarto descansou. Em uma panela de pressão aquecida, vou adicionar 3 colheres de sopa de azeite. Mas pode ser outro óleo também, que você tiver aí. Já esquentou aqui, agora eu vou colocar o lagarto. Vou deixar ele selar de um lado, depois vou virar para selar de todos os lados. Isso é importante, dá uma seladinha, deixa ficar bem douradinho. O lagarto aqui já dourou. Agora eu vou colocar a cebola. Vou deixar a cebola aqui dar uma fritadinha aqui. Cebola que já fritou, gente. Agora eu vou colocar o tomate. Vou colocar a pimenta calabresa. Pimenta do reino. E o vinagrete. Agora eu vou colocar as duas xícaras de água quente. Vou fechar a panela de pressão. Vou deixar essa carne cozinhar por 30 minutos. Quando passar esse tempo, eu vou abrir a panela. Dá uma olhadinha para ver se está cozida. Se precisar, se tiver ainda, se não tiver ao meu gosto, eu vou tampar a panela novamente e deixar cozinhar mais um pouquinho. O lagarto cozinhou por 40 minutos. Vou retirar da panela, fatiar e regar com o molho. O legal de preparar esse prato também é que você pode decorar aí do jeito que quiser. Hoje eu vou decorar com cenouras e batatas. Vou deixar a receita dessa batata na descrição do vídeo. E os ingredientes também que eu usei aqui nessa receita. Agora é só finalizar com cheiro verde e servir essa delícia. Olha que prato lindo e delicioso. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Ah, e não se esqueça, vídeos novos toda semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.